Eu espero poder ter um consulado mais próximo da comunidade funcionando melhor, em termos de serviços prestados. Se eu conseguir isso já será uma grande coisa, porque o resto da presença do Brasil na Flórida, o brasileiro encara o desafio de chegar, se apresentar, manter a articulação dele com o Brasil, mas também se inserir na comunidade. O que ele precisa é do apoio do consulado. Se esse apoio puder ser otimizado, será feito uma grande coisa. E se eu conseguir, no âmbito do consulado, aproveitar o potencial humano, logístico e estrutural, para facilitar a vida da comunidade brasileira aqui, eu já me darei o realizado daqui a três anos. Primeiro, eu não sei, eu não colocaria como sucesso. Eu diria que eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Eu amo o Brasil. Eu acho fundamental. Eu sou um diplomata que eu tenho muita proximidade com o Brasil. Eu gosto do convívio com as pessoas, eu gosto do meu país, eu acredito no meu país. Os meus filhos tiveram o apoio, estudaram na escola francesa, porque eu vivi no exterior há muito tempo, mas eles têm uma característica muito interessante. Eles não quiseram fazer a carreira diplomática. E os dois terminaram o vestibular com bolsa de estudos para ir para a França. E um dos dois quis. Eles acreditam no Brasil. E eu, quando fazendo um teste de esforço, por que vocês não querem ir? Seu pai nunca teve a oportunidade de ter isso. Eu nunca sequer sonhei com essa possibilidade de ter uma bolsa de estudos para estudar na França. Aí eles me disseram, você nos ajudou a acreditar nesse país e a gente acredita no Brasil. A gente quer morar aqui. A gente quer morar aqui.